Música Música O Conselho Jovens Jantude realiza Diversas atividades E a TV Papo Webitcom Acompanhou uma nova e importante ação Na FAS Nós lançamos nas redes sociais o Conselho Jovem O Desafio Solidário Que era questão de doação de alimento E hoje nós viemos entregar aqui na FAS E foi doado mais ou menos 250 quilos É muito importante, principalmente agora Na pandemia, que a gente não está podendo Fazer ações fora A não ser nas redes sociais mesmo Então poder vir aqui trazer alimentos para as pessoas Que realmente precisa é muito importante Representa a alimentação para muitas famílias Que necessitam mesmo deste alimento Eu quero agradecer a turma jovem Fico bem feliz por ser professora E vendo que esses jovens estão promovendo O que nós chamamos Que é o carro-chefe nosso hoje na FAS A fome Amenizar a fome das famílias Caxias é grande Mas a solidariedade é muito maior Então nosso muito obrigada A juventude Meu tímido coração Tenho que dizer Mas a gente está aberto a receber Todas as doações Obrigada, gente Olha, realizando essas campanhas Continuando doar A campanha da Caxias do Amor Porque a necessidade é muita E também criando outras campanhas Produtos de higiene E fraldas infantis Que é também uma demanda Que a gente nota E uma necessidade Enfim Que essa campanha Que permaneça até o final do ano Porque cada vez Nós estamos precisando mais Muito obrigada A campanha para a entrega de alimentos Mostra quanto O Conselho de Jovens de Ventura Está preocupado com o próximo Aplausos